Olá! Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021, e aqui estou mostrando para você a capa do livro Direito, Dialética da Razão, de Flávio Goldberg, filho do Jacó, que deu aqui um brilhante dois dedos de prosa, psicólogo, advogado, criminalista. O filho é advogado, criminalista e também professor de faculdade de Direito. É o último livro dele. Eu quero agradecer também os 500 novos amigos que se inscreveram nos últimos dias aqui no canal. É uma coisa que me comove muito, me alegra muito, me faz muito feliz. Obrigado, bem-vindos e vamos continuar. Se você está vendo, você gostar do que viu e ouviu, aconselha para os amigos, compartilha nas suas redes sociais, etc. Agora, essa minha alegria vai ser um pouco empanada aqui pelo primeiro assunto. Hoje, eu li no noticiário um estudo que foi divulgado pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, a respeito do desempenho dos alunos, de acordo com a avaliação da educação básica, Saeb, com os mesmos critérios, do governo federal. E uma coisa, então, que pode ser comparada com o panorama nacional. E o panorama nacional da educação, pelo amor de Deus. Olha, só para você ficar preocupado com isso, interessado nisso. O cálculo dos especialistas é que vão ser necessários 11 anos para que as crianças em idade escolar, no Brasil, no Estado de São Paulo, mas podem ser transportadas para o Brasil, 11 anos para recuperarem o que perdeu praticamente em um ano de pandemia da Covid-19. Pois é. Agora, é o seguinte, graças a esse estudo, nós ficamos sabendo, por exemplo, que uma criança de 10 anos estava na escola, no dia que a pandemia começou a fechar a escola, essa criança está menos informada hoje na escola do que estava quando tinha 8, 2 anos atrás, ou seja, ela hoje tem menos conhecimento do que tinha há 2 anos. Isso é sério. O Brasil sempre foi, sempre teve uma realidade muito trágica e muito preocupante na educação. Mas esse estudo é definitivo para mostrar que os anos e anos de descaso com a educação, de desleixo com a educação, é que permitiram isso, é que levaram a isso. E a pandemia está expondo isso. Por quê? Porque na pandemia as escolas fecharam. Fecharam por quê? Para não haver propagação do novo coronavírus entre crianças e professores e funcionários. E o governo, que não tem a menor preocupação com a educação, até porque é chefiado por gente absolutamente ignorante e mal educada, o governo não fez nada. Quem é o ministro da Educação? O tal de Milton Ribeiro, ninguém sabe o que é, quem é, o que é que faz. Ele se esconde, porque a melhor tática no governo, no desgoverno do Capetão Sem Noção, é se esconder. E não há um, por exemplo, é um absurdo as escolas estarem fechadas, mas também é um absurdo haver transmissão do vírus nas escolas. Então é preciso tomar medidas urgentes, como por exemplo, vacinar funcionários, professores. e todos os adultos que têm relação com a educação na escola, programar a volta das crianças à escola, planejar programas especiais de educação. Nada disso foi feito. Estamos no miserê que leva a essa conclusão trágica. O Brasil é o fosso, o fosso séptico, asséptico, do conhecimento e da educação, da instrução básica. É uma vergonha isso. Mas é uma vergonha da qual os nossos governantes não se envergonham. Eles não assumem isso. Os prefeitos, os governadores e principalmente o presidente da República que nega isso. É um negacionista. Por falar nisso, eu quero lhes dizer que eu sou obrigado a elusiar o Marco Aurélio Mello, porque hoje ele mandou o governo fazer o censo. Mandou fazer o censo. Agora vamos ver se o Jair Bolsonaro dará condições, dará verbas ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer o censo. Mas é fundamental que se faça o censo. É fundamental que se conheça o Brasil. E para que se saiba, por exemplo, qual é a realidade da educação, para se planejar uma educação. Se é que tem alguém interessado em planejar a educação neste país de analfabetos. Analfabetos realistas ou analfabetos teóricos. Além dessa questão da educação, eu quero também comentar aqui que a Comissão Parlamentar de Inquérito, encarregada de investigar os crimes do governo, particularmente do Ministério da Saúde e do SUS, durante a pandemia, foi aberta, apesar de toda a oposição que foi feita pelo governo federal, pelo desgoverno federal, é um absurdo o que os bolsonaristas fizeram. Eles tentaram, primeiro lá no Senado, boicotar a CPI. O filhote número 000001, Flávio Rachadinha, Flávio Peculato, Flávio Chocolate com Banana, foi lá tentar impedir a instalação, em mangas de camisa, num desrespeito total à reunião, tentar impedir, alegando que o Renan não tinha condições morais. Eu concordo, o Renan não tem condições morais de nada. E ele? E o Flávio, hein? E o Flávio? O Renan é fichinha comparado com o Flávio. O crime que o Flávio cometeu, pelo menos é acusado de ter cometido pelo Ministério Público do Rio, não tem nada a dever aos crimes dos quais o Renan é acusado. Ele é acusado de ter pegado dinheiro público para pagar funcionários fantasmas que devolvem esse dinheiro público através de um assessor que o pai instalou lá no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que ele não frequenta mais, porque ele agora é senador, mas está gozando de furo da Assembleia por decisão do pessoal do Superior Tribunal de Justiça, que está todo mundo louco para ir para o Supremo Tribunal Federal e puxar o saco do Bolsonaro para que isso aconteça. O Flávio Bolsonaro teve a pachorra, como se diz em bom português, de ir lá para dizer que a CPI viola o princípio fundamental do isolamento social. Dá para acreditar? O pai está aí fazendo aglomerações, fazendo publicidade do não uso da máscara, chamando os prefeitos e governadores de ditadores, ameaçando colocar as forças armadas na rua para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, e vai esse cílico lá. E agora, ah, mas teve outra, um juiz bolsonarista chamado Charles Frazão, usando argumentos absolutamente idiotas, como é normal no caso do bolsonarismo, e inspirado pela Carla Zambelli, deputada favorita lá do Jair Bolsonaro, tentou impedir a eleição do relator da CPI, que não é eleito, já foi inclusive nomeado pelo presidente Omar Aziz, que foi eleito. E os bolsonaristas, demonstrando uma tremenda fraqueza, inclusive em relação ao Centrão, não conseguiram impedir isso. Mas já estão indo ao Supremo, que eles vivem tentando difamar, que querem fechar, que fazem movimento na rua, fascistóides para fechar, foram ao Supremo, esquecendo uma coisa, o Renan já desmoralizou o Supremo quando era presidente do Senado e não obedeceu a ordem do Supremo, que ele não podia ser presidente do Senado porque estava na linha sucessória da presidência da República e não pode ter um eventual presidente da República respondendo a inquérito, como é o caso dele, inquéritos, aliás, que nunca têm fim. Agora, o pessoal do Bolsonaro, ele não tem limites. Eles estão sempre querendo despertar em nós a vergonha alheia. Bom, depois da relação dos 23 crimes cometidos pelo governo, assinados pelo coronel Elcio Franco, o coronel da Guarda Nacional, com aquela barbicha, com o seu broche aqui na lapela, com a craveira atravessada por um punhal, símbolo do Esquadrão da Morte, agora vem com mais esses vexames. E aí, eu quero sugerir, inclusive, que além, um vexame também da oposição, que deixou de relacionar cinco dos itens que o coronel Elcio Franco, agora assessor especial, ex-assessor do general Pesadino do Ministério da Saúde, agora assessor especial do ministro, no chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, e esqueceu de cinco. Agora, eu aconselho aos deputados da CPI que ouçam Gonçalo Vecina. Gonçalo Vecina é um grande especialista, é fundador da Anvisa, já foi secretário da Saúde aqui em São Paulo, sabe tudo disso, conhece bem o Butantan, onde ele trabalhou, e ele escreveu hoje um artigo no Estadão que ele diz o seguinte, o capitão tem um general que declarou que uns mandam e os outros obedecem, e foi o que ele fez no ministério. Evitou tomar medidas de puro bom senso em relação ao controle da pandemia. Evitou comprar vacinas, declarou guerra ao Butantan quando este lhe ofereceu vacinas. Não aceitou comprar as da Pfizer, por absoluta ignorância sobre os termos da compra. Não realizou a tarefa constitucional que cabe ao Ministério da Saúde de coordenar o SUS. E a consequência foram mortes, quase 400 mil mortes, né? E vamos precisar de uma CPI para apurar os responsáveis por esta incúria que custou a vida de milhares de brasileiros? Pergunta vacina. Senhores senadores, respondam a pergunta do fundador da Avisa, agora, e leiam também, leiam o editorial, a CPI do óbvio, do Estadão, segundo esse editorial, a rigor, nem seria necessário uma CPI. Quando o Bolsonaro escarnece da inteligência alheia, dizendo que o intendente Eduardo Pazuello, que eu chamo aqui de pesadelo, fez o dever de casa ao não comprar vacinas em 2020, ou quando o próprio ex-ministro da Saúde faz chacota dos brasileiros ao aparecer sem máscara e todo pimpão num shopping de Manaus, a responsabilidade pela tragédia nacional fica óbvia. É óbvia, mas é bom que a CPI desperte a população para isso e os próprios senadores fiquem sabendo do que foi feito. Agora, por exemplo, nós temos aqui um novo campo para o inquérito dos senadores. Houve uma reunião de um conselho de saúde suplementar, o CONSU, ao qual compareceram o ministro da Saúde, o Marcelo que droga, o ministro chefe da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Economia, Paulo Gado. O ministro chefe da Casa Civil, pensando que não estava sendo gravado, fez um depoimento comovente, disse que é preciso tomar vacina, que um antigo funcionário dele, um coronel da reserva, jovem atlético, morreu da Covid e que ele faz um grande esforço, junto com outros assessores próximos do presidente, para que o próprio presidente Bolsonaro dê exemplo e tome a vacina, mas que eles não têm sido bem sucedidos nisso. Agora, o general Luiz Eduardo Ramos nunca foi assim, conhecido, pelo seu excesso de inteligência, e mostrou isso. Agora, o problema grave mesmo foi o ministro Paulo Gado. O ministro Paulo Gado, que hoje brilha na primeira página do Estadão, como uma espécie de paredão do Big Brother Brasil, que são os assessores liberais, que ele levou lá para o Ministério da Economia e que estão dançando, estão saindo do governo, disse o seguinte, ele disse que a vacina, que o novo coronavírus foi criado pelos chineses. Bom, o que não falta são problemas do Brasil com a China, mas o embaixador da China tem mostrado, o Yang, o Amin, em Brasília, tem mostrado bastante paciente em relação ao Brasil, que é uma virtude tida como proverbialmente chinesa. Mas parece que a paciência está se esgotando. desta vez, ele avisou que a China é responsável por 95%, 95% dos insumos de vacina que o Brasil não produz mais porque alguns gênios da economia, tipo o Paulo Gado, dizem que a vacina é barata, o Brasil não precisa produzir, vai no exterior e compra. Vai, compra, não recebe. E aí? E ainda ficam xingando a China. e mais, fabricam uma vacina e que não é tão eficaz quanto a vacina americana. Bom, o Paulo Gado é muito, muito ignorante. Não existe vacina Pfizer americana. A Pfizer é sócia da BioNTech e a tecnologia da vacina é de uma empresa alemã e o dono tem origem forasteira, fora da Alemanha. Uma república daquela lá da Europa Oriental. Pois é, o embaixador já avisou, não tem insumo. Aliás, não tem insumo também da Índia, porque a Índia está vivendo a maior tragédia do mundo hoje da Covid e é uma das fornecedoras dos insumos para a vacina da AstraZeneca que dizem que a Fiocruz produz no Brasil, mas até agora ninguém provou isso e continuam vendendo essa patranha. Mas olha, o Paulo Guedes, o posto de piranga do Bolsonaro em assuntos econômicos não se fez derrogado na mesma reunião. Ele deu uma explicação depois sobre isso, uma coisa cumprida, mentirosa. A explicação é pior do que a declaração que ele deu e que ele pensava que não estava sendo gravado e que eles apagaram do vídeo do Ministério da Saúde, mas não apagaram o que ele falou. E também, veja bem, o Estado, segundo ele, o Estado quebrou. Todo mundo vai procurar serviço público e não foi capacidade instalada, não, e não há capacidade instalada do setor público para isso. Vai ser impossível. De acordo com ele, não foi a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público, mas sim o avanço na medicina e o direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130 anos. Será que ele conhece alguém de 120 anos? Eu não conheço. 130, gostaria de viver. Eu gostaria de viver 130 anos. Duvido que viva isso, mais gostaria. Segundo ele, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. Não. A ver, acontece que o Estado gasta com gente como ele, os banqueiros que ele privilegia e os marajais do serviço. Não os barnabés do serviço público, mas os marajais, aqueles que vivem cheios de privilégios e que não são demitidos nunca e que também se aposentam com salários maiores do que o que recebe. não é? Segundo a Thais Oyama, que é colunista do UOL, as falas de Pazuello, Ramos e Guedes provam Bolsonaro fez do governo hospício. É o título do artigo dela que eu assumo aqui como se fosse meu, da mesma forma que elogio aqui a foto do paredão do BBB na primeira página do Estadão com a equipe dos liberais do Paulo Guedes que foram saindo do governo dentro dos mesmos contagotas que interferem na vacinação dos velhinhos, dos profissionais de saúde, das pessoas que são chamadas de grupos prioritários. Mas eu gostaria ainda, antes de encerrar essa minha falação aqui com você, pedindo desculpas pelo tempo que eu lhe tomei e agradecendo a sua atenção, que hoje eu publiquei um artigo na página 2 do Estadão me referindo a outro assunto muito grave, que são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho batido no Supremo Tribunal Federal desde que, há 4, 5 anos, eu entrevistei o Marco Aurélio Velho que hoje eu elogiei no Roda Viva e ele perguntou se eu não confiava na nossa Suprema Corte e eu respondi não. Mas, para quem diga que isso faz muito tempo que eu já mudei de ideia, é bom dizer para essas pessoas que ficam me escravendo ah, cadê o STF? Porque eu não defendo a invasão do STF, jogar bomba no STF, soltar fogos no STF, eu defendo a democracia e o funcionamento do STF. Mas critico a composição do STF como hoje, 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 quarta-feira, 28, de abril de 2021, na página 2 do Estadão. Escrevi um artigo chamado Moro, suspeito, condenado pelo lerdo e indolente STF. A linha fina desse artigo nas redes sociais, não no Jornal Impresso, não, é inclusive no Jornal Impresso, desculpe, no Jornal Impresso, o artigo tem linha fina. Diz o seguinte, por gratidão aos padrinhos, ministros preferem protegê-los a ser fiéis à Constituição. E aí, eu vou tomar a liberdade, mesmo tendo já abusado muito do seu tempo, ler dois parágrafos desse artigo para desmoralizar essa gente que fica me enchendo a paciência, dizendo que eu sou defensor do STF, que o STF comete arbitrariedades e eu não denuncio, como, por exemplo, a prisão do Daniel Oliveira, que eu não cito no artigo, mas que eu tenho denunciado aqui. É um preso político. Daniel Oliveira, um maluco, fascistóide, é um preso político. Bom, nos últimos dias, os esgares de Gilma Mendes não conseguem esconder a estratégia do falso jornalista Yankee Glenn Greenwald, flagrando, entre aspas, a suspeição do ex-juiz da 13ª Vara, Sérgio Moro, ao aceitar o convite de Bolsonaro, eleito em votação direta periódica, para o Ministério da Justiça e transformando o que sempre foi uma missão honrosa em opróbrio ou pelas insinuações de suas tendências políticas de direita, como se a democracia curiboca fosse reservada apenas a quem professe a fé cega e faca molada do que o tal Maturgo de Garanhuns, Lula, tenha sido vítima de perseguição judicial. Ao higienizar a ficha imunda do ex-dirigente sindical, o ex-militante petista Edson Fachin vendeu a ilusão de que estava tentando evitar a punição daqueles que sempre exaltou em seus votos atualmente vencidos. Mas estes não dependem de manobras desse gênero, e sim da malandragem de cortesãos que se recusam a cumprir seu dever de verdade e tornam a virtude da gratidão pecado da balofa indolência muito bem paga e mal intencionada. Pois bem, vou ficando por aqui direto ao assunto. Inter e só a verdade salvará as nossas vidas. Viu?